Música Ok, pode confirmar. O Voice Mail é um trabalho de integração com dois serviços bastante usados nas empresas, que é a telefonia e os servidores de e-mail. Então a ideia é unir os dois serviços para que se possa trabalhar com essas duas comunicações integradas. O serviço faz a transformação da mensagem de voz para texto e também faz de texto para voz. Abrindo a caixa de correio. A maior vantagem deste projeto é poder integrar deficiências auditivas e visuais no contexto de comunicação comum de uma empresa. Para começar, mensagem não lida de... Hoje em dia, nós podemos ligar para pessoas com deficiência auditiva. Nós podemos deixar um recado para essas pessoas através do projeto Voice Mail. Você deixa uma mensagem de voz e o programa vai converter essa mensagem de voz para texto. E aí o deficiente auditivo consegue ler a mensagem. Outra vantagem é acessar o serviço de e-mail por comando de voz. Sem a necessidade de estar digitando teclas do seu telefone. Assim como acontece em bancos e outros serviços de telefonia. No nosso caso, isso não é necessário. Todo acesso é feito por comando de voz. E-mail. No caso do deficiente visual, qualquer pessoa da empresa pode enviar um e-mail para esse deficiente visual. E aí o programa pega o e-mail da pessoa e converte em voz, para que o deficiente visual possa ouvi-la. Lucas, posso tocar aquele projeto? Está tudo pronto. A dificuldade foi na hora da integração do servidor de e-mail com o servidor de telefonia. Porque são dois serviços distintos, são dois serviços isolados. E é muito difícil encontrar informações sobre eles na internet. Vale lembrar que esse serviço não é apenas para deficientes. Se a pessoa está dirigindo no seu carro e recebe um e-mail importante, esse programa lê o e-mail para a pessoa que está no volante, não perdendo a atenção. E o motorista também já consegue falar respondendo esse e-mail, que será convertido para texto e enviado e-mail. Enviar e-mail.